Olá pessoal, tudo bem com vocês? Do fundo do meu coração, desejo que esteja tudo bem em nome de Jesus Cristo, tá bom? Bom pessoal, o conteúdo deste vídeo é para responder aqui a dúvida da senhora Gleiciane Marx, que ela deixou lá nos comentários a sua dúvida e com certeza é aí de muitas pessoas, né? Ela quer saber o que significa fila centralizada, porque está no status do benefício dela, né? Escrito que o benefício dela está na central, fila centralizada, né? Então, como eu vou mostrar a vocês aí na tela, vocês vão ter uma noção do que significa, né? E olha só, quando você ou qualquer segurado dá entrada no INSS, numa agência do INSS, num pedido aí de benefício, né? Esse pedido vai para uma central, né? A central 1, que é a central de fila centralizada. Como assim? Quando você dá entrada no benefício, você escolhe aí a sua agência, certo? Essa agência envia esse benefício para essa central, essa fila centralizada. Nessa central, são ali, são distribuídos, né? Para a CEAB, né? CEAB 1, CEAB 2, CEAB 3, CEAB 4 e CEAB 5, né? E também para a CEAB, certo? Então, todos os benefícios vão para a fila centralizada. A partir daí, são distribuídos para a CEAB, né? Como eu vou mostrar a vocês aí na tela, é uma forma aí que fiz para poder vocês entender melhor, tá bom? Olha só, na CEAB, se o seu benefício, de repente, for aí enviado para a CEAB 1, seu processo, está aí na CEAB de São Paulo. Se for para a CEAB 2, né? Central 2, que é RS2, está na região sudeste. Se for para ESR 3, está na região sul. Se for para RS4, está na região nordeste, né? Está aí no nordeste, na central aí da região nordeste. Se tiver SRV, está seu benefício, foi aí encaminhado, foi enviado para a central norte, centro, oeste, tá bom? Então, se o seu benefício for para a CEAB, né? No caso, que é salário maternidade, aposentadoria por idade urbana, geralmente vai para a CEAB, né? E de lá, eles fazem aí os análises, né? Dizem que se um benefício for para essa CEAB, sairá a resposta mais rápido. Mas como está aí essa fila imensa, isso aqui não vem aí muito ao caso neste momento, né? E tem, como vocês estão vendo aí, tem a fila nacional. O que quer dizer essa fila nacional? Coordenação Geral de Reconhecimento de Direitos, onde todos os benefícios de 2018 e 2019, que já passaram aí de 45 dias, estão todos lá nessa central aí, nesse programa do governo, né? Que foi feito aí para análise dos benefícios de 2018 e 2019, com o nome do programa Fila Nacional, né? Então, pode estar aí no seu status, Coordenação Geral de Reconhecimento de Direitos. Se tiver assim, seu benefício está na fila nacional. Se tiver no ASEAP, né? No caso, Salário Maternidade e Aposentadoria por Idade Urbana, né? E se tiver na CEAB, né? CEAB 1, que é São Paulo, CEAB SR 2, que é região sudeste e por aí, né? Significa que seu benefício já foi aí enviado, né? Da fila centralizada, né? Onde reúne aí todos os benefícios para depois aí, eles fazerem aí a distribuição desses benefícios de acordo o processo de cada um, né? Então, é isso aí, certo? Olha só, para que vocês possam entender melhor, eu fiz aqui algumas anotações com a seguinte resposta. O que é CEAB? São centrais de análise de benefícios do INSS. O que é uma fila centralizada? São onde todos os benefícios são enviados quando o segurado faz o seu pedido de um benefício. Desta central, é distribuído para as cinco CEABs. SSSR 1, que é a CEAB de São Paulo, SR 2, que é a da sudeste, SR 3, que é a central sul, SR 4, que é a CEAB da região nordeste, e a última aí, SRV, que é norte centro-oeste, tá bom? Então, a partir da fila centralizada, a partir da central 1, né? Será distribuída aí para as outras centrais os benefícios de acordo aí aos seus processos, certo? O que é uma fila nacional? Né? Olha, a fila nacional faz parte de um programa onde todos os benefícios com mais de 45 dias estão sendo analisados. Processos de 2018 e 2019 nos status de um segurado podem estar assim. Coordenação geral de reconhecimento de direitos. Se tiver aí, geralmente vem com um código, um número, uma sequência aí de número, né? E se tiver assim, significa que o seu benefício, o seu processo, está aí na fila nacional, tá bom, pessoal? Se tiver na fila centralizada, significa que está na central 1 e será aí distribuído para as centrais, né? Centrais do Nordeste, São Paulo, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Tá bom? Espero que tenha aí ajudado a vocês, né? A senhora... A senhora Gleiciane Marx, aí, né? Eu já deixei até a resposta lá no comentário dela, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo, tá bom? E lembrando, quando o seu benefício estiver concluído, significa que o seu benefício já foi analisado, já está em fase final aí do processo, né? Onde pode ter três respostas. Primeiro, deferido, foi aprovado. Indeferido, foi negado. Ou exigência, onde o seu benefício aí pode estar faltando alguma documentação, algum complemento para que você possa aí levar ao INSS. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Até o próximo vídeo. Se assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau.